Estou sozinho, livre outra vez, o amor se desfez, não, não deu em nada. Você e eu, tudo aconteceu, não fui nada mais que um degrau na escada. Pensamentos absurdos, caiu o meu mundo, ainda estou sentindo a falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver, eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis. Que saiba dar valor ao meu amor e que me queira bem. Não tem mais volta, foi ponto final, quebrou o cristal. É, não tem mais conserto. Pensamentos absurdos, caiu o meu mundo. Ainda estou sentindo a falta de você, eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis. Que saiba dar valor ao meu amor e que me queira bem.